Olá pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez. Hoje vamos falar sobre rodapés, qual a altura ideal do rodapé para a sua casa. Depois da vinheta, eu explico para vocês. Pessoal, a altura ideal do rodapé depende de três fatores. Primeiro fator, a vontade do seu cliente. Seu cliente chega para você, usa o legista e fala assim, olha, eu quero rodapé de sim, de 10, de 7, de 8. Se a vontade dele, mesmo que você argumente que um determinado tamanho de rodapé fique melhor que outro, se for a vontade do seu cliente, você como profissional tem que acatar e fazer. Agora, quando o seu cliente pede uma sugestão para você, profissional, olha, Franz, eu gostaria de saber aqui, você que tem experiência já em outras obras, qual o tamanho ideal para a gente cortar esse rodapé aqui? Eu não quero um rodapé muito pequeno, mas também não quero um rodapé muito grande. Geralmente, pessoal, os rodapés na minha região aqui, no interior de São Paulo, começam a partir de 8 centímetros. Então, sempre a gente sugere para o cliente, ambientes menores, rodapé de 8. Ambientes grandes, rodapé de 10. É uma sugestão que nós passamos para o cliente. Por exemplo, você pega um quarto de 3x3, rodapé de 8, beleza, fica ótimo. Se você pega uma sala de 50 a 60 metros quadrados, por que não colocar um rodapé um pouco mais largo, um rodapé de 10, de repente até um rodapé de 12 centímetros? Sugestão para vocês, pessoal, como profissionais, quando o cliente pedir para você uma sugestão sobre tamanho de rodapés, analise o ambiente e faça o seguinte, corte 3 tamanhos diferentes para ele. 8, 10 e 12. Pegam as peças, coloquem as peças na parede e peçam para o seu cliente escolher. Olha, eu vou te dar aqui 3 sugestões de tamanhos. 8, 10 e 12. Dá uma olhada aqui. Qual que você, como um morador da futura casa, acha que vai ficar melhor aqui? Você dá a sugestão, o seu cliente fica satisfeito com você, porque você deu opções para ele, e ele vai escolher aquela opção que mais agrada a ele, porque no final das contas é ele que vai morar na casa. Quem tem que se sentir satisfeito com o trabalho é ele. Então, ele vai escolher, você simplesmente corta. Só que tem a terceira opção, pessoal. Tem a opção da otimização da peça inteira. Quando o seu cliente chega para você e pergunta como vai ser feito o rodapé, todo profissional analisa o seguinte, nós sempre vamos trabalhando e deixando os recortes ali para o final e para fazer os rodapés também, aquelas peças de sobra. Nós tentamos aproveitar o máximo possível dessas peças, mas nem sempre sobram tantas peças assim para fazer o rodapé da casa inteira. Você tem que acabar pegando peças inteiras de placas para fazer rodapés. Em geral, uma boa alternativa é você pegar a peça que você tem e dividir por tamanhos iguais. Vou dar um exemplo. Se você tiver uma peça de 60 por 60 e dividir ela em tamanhos iguais, você vai ter seis rodapés de aproximadamente 9.7, 9.6, 9.8, dependendo se você cortou com riscadeira ou com máquina refrigerada. Então, dessa forma, pessoal, você acaba otimizando as peças. Você corta as peças em tamanhos iguais de forma que não sobra nenhum retalho que não dê para aproveitar. Então, tudo isso tem que ser considerado junto com o proprietário da obra para que se determine o tamanho do rodapé, você corte, estale e ele fique satisfeito. Então, lembre-se dessas três dicas. Primeiro, leve em consideração a vontade do seu cliente. Segundo, dê sugestões para o seu cliente escolher. E terceiro, se você tiver que cortar de peças inteiras, faça a otimização das peças cortes em tamanhos iguais para que não sobre nenhum retalho no final. Beleza, pessoal? Essa foi mais uma dica do canal Azulejista, que visa tanto ajudar o profissional como também o cliente final que sempre está pesquisando aqui no nosso canal. Pessoal, se você quiser saber tudo que o Azulejista profissional tem que fazer, se você quiser aprender as nossas técnicas, entre aqui no curso oazulejista.net faça parte dos nossos alunos que já estão aprimorando seus conhecimentos, já estão fazendo obras, muitos dos nossos alunos já têm depoimentos aí de obras prontas, obras feitas, andamento de obras. Então, se você quer aprimorar o seu conhecimento sobre acabamento, faça parte do nosso curso. Agradecemos a todos vocês, pessoal, por sempre estar curtindo aqui os nossos vídeos. Desde já, te peço aí, manda o dedão aí, curte nosso vídeo, também compartilhe com seus amigos e deixe seu comentário, um novo comentário se torna uma nova matéria. Valeu, pessoal, mais uma vez. Obrigado, um abraço.